Salve galera, beleza? 14k aqui, tô aqui com os irmãos aqui ó, Wesley, Braia, os irmãos cupim de ferro aí ó, Bruno, cê é louco, os caras que quebram tudo galera, o Wesley já quebrou a bike dele, tá sem bike, o Braia também quebrou, a gente vai ver se a gente consegue arrumar ali a do Braia e depois a gente vai ver se a gente consegue arrumar a do Wesley, cupimzão aí ó, fala aí cupim, manda um salve aí é, mano, vai dar um rolezinho ali na verde, a motorizada do Bruno tá zero a chave, não sei se vocês viram aí no vídeo passado aí ó, tá muito louca, nós vamos colocar gasolina, vai colocar gasolina? cê dá 10, outro 10, cê dá 10, oxi, você com dinheiro, eu arrumando a bicicleta, todo mundo tá ali lá em casa, você que manja de bicicleta arrumar né, eu falei lógico, daí, nossa, aí eu colocando câmbio, aí eu tirando corrente, arrumando freio, eita, bicho gaiteiro, bicho por Deus, mano, vamos abrir uma bicicleta aí, é, o Wesley Bikes, é, bora, gente, dá pra colocar gasolina, bora, nós coloca lá e fica arronetando nela lá, tem dinheiro aqui também, tá na carteira aqui, quem é que vai lá no posto? cê vai no cano ali, qualquer coisa, bora, a primeira a gente vai arrumar a bike do Braia, o que que tá faltando a sua pra arrumar? a minha, eu acho que tem que trocar a pinça, não vai, eu já tentei, não vai, cê tem que trocar aquela pecinha preta, eu já tentei, não vai? não é, 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 é o que faz, então bora lá na casa do Bruno agora, galera, que a gente vai lá, pra ver eu tô com a pisa inteira aí, eu pesquisei lá, é mó facada pra arrumar a do Braia primeiro, aí depois que arrumar a do Braia, a do Braia é facinha, é facinha e hoje sem estourar o pneu ainda é, não estouro pneu ainda não é, deixou um pouquinho vou ver se a bomba tá aí era pra tá aí mas e a pomada? ó galera, o que quebrou do Braia foi isso aqui, ó, que segura o câmbio, aí ó, consegui outro aí a gente vai lá Você tá lá, lá Bora, partiu, partiu, partiu O que é? Vai gravar ou vai arrumar o que, Bruno? Ele quer que eu coloque o motor dele de volta? Não, ele abaixou, eu fui trocar o Parafuso pra baixo Faz tempo que eu peguei Demora muito? Se quiser arrumar já, que tá aqui Não, tem chave aí Que chave que é que usa pra coisar? Coisa tem ali Mas qualquer isso já tem que funcionar ela pra andar também Tem gasolina? Tem gasolina? Tem dano, caralho, coisa a sério Não, só vai pra colocar nela Tem Vamos mexer nela rapidão Se quiser levar ela pra cima Eu tenho chave aí Tem chave aí, qualquer coisa Já pega e já mexe Já arruma Vou filmar mesmo, bicho? Vou filmar, ó Se quer que arruma Quer que arruma a bike dele, né, mano? Tem que filmar Caralho, que bacana pra caralho, bicho, olha Olha que os moleque bonitos, né? Olha, olha esse aqui Esse aqui é o cupinho Não, mas... É a mesma coisa Esse aí é... É quatro... Quatro o quê? Quatro K? Qual que é a marca desse aí? Celular aqui? É S21 Samsung Eu procurei aquele outro lá Xiaomi É bom também, eu tinha um Então vai arrumar então, bicicleta? Vou mexer rapidão Tem que pegar a chave lá, ô Você pega lá Tá na garagem lá Dentro daquele bagulho lá É transparente Quer ir de bicicleta? Olha o 20 ali Não, a ferramenta é aqui em cima É muito longe Olha o 20 ali Mas como é que você vai trazer a caixa? Olha Dá grau nessa aí, ô Dá grau, dá grau Ih, consegue nada Vai estourar o pneu, ó Esse cara é feio demais, mano Deixa eu ir rapidão Oxi, hoje O moleque me manda mensagem Aí ele fala assim Ô Nossa, a barra ficou mó bonita Tá ligado pra São João Aí eu falei Obrigado, mano Ele falou Você desenrola, mexer? Falei Ah, desenrola, né Tirei o motor da minha Montei Eu mesmo que montei Aí ele Tem como você trocar meu motor? De quadro Falei Troco Mas qual quadro você gostaria de pôr? Ah, não sei Falei, não Como você não sabe Tem que ver se cabe o motor Aí mandou foto de uma área 24 lá Falei, tem que ver se cabe tudo certinho o motor Se for bem alta com essa parte aqui, ó Cabe Se for alto É, vale pra ele Colocar o motor nas 29 Aqui, galera O Brian comeu a bike dele Não fui eu, não, parça Falei, Bruno Você emprestou Você emprestou pros caras andar Fala, fala Matheus Gomes Foi ele que quebrou Matheus Gomes? É Neguinho? Não, outro É outro, Matheus? Tá me beijando ainda Não, mas só isso ali, ó Mas aí já arrumei a pecinha aqui que quebrou E a gente vai voltar lá E já era Prevar ela? É isso daí O que que caiu por lá? Já travou, cara, ó Travou? Ah Aqui é a roda, ó Xiiiita porra Agora ferrou Travou com você andando? Não Travou o motor Será que travou o motor? Não, o motor que abaixou O motor não travou não, pô Não tem lógica travou o motor Não sabe onde o carro trava Não, mas tá travando a roda aí Não é o motor Vai pegar embalo Então Vai Só abaixou, só Pode ver aqui, ó Puxa, cadê o outro carafuso? Não tem, cara Esse motorzinho mal Não, esse aqui é por dentro Não, esse daqui não tem problema Esse daqui não tem problema De ter abaixado, não É só apertar ele O que que abaixou, você tá falando? O motor Ele falou que abaixou o motor aqui Diz que o motor era aqui E veio pra cá Ele tá se prendendo Mas abaixou porque a corrente tá Aqui que vem ano que o O Guilherme falou que era o parafuso aqui Tava trocando, ó Da hora só vai aqui, Roberto É só apertar Mas tá com esse negócio aí É só apertar Não, isso daí ela tem que fazer Segurou Pra ela ligar E cadê a mangueirinha do Tayc? O motor não desceu, Jair? O motor desceu Você é burro Motor desceu, a mangueirinha vai pegar como? Era aqui em cima É, então aí Aqui, ó Era aqui, ó Você fala que tinha que subir essa parte aqui Isso, essa aí Então, e o que que vai fazer pra subir isso aí? Vai ter que desmontar aí Tem que soltar aqui, né? Soltar Tem que soltar aqui e aqui E subir o motor pra poder encaixar Tá, mas e a corrente? Mas você não mexeu mais em nada? Mais em nada Não tem mais nada, bicho Eu nunca vou aqui O coisa que arruma é esse aqui O... Embreagem Embreagem Aí, igual quando você leva ela Arruma o embreagem É possível A embreagem é só pro chatinho, claro Ah, você sabe por que ele tá cojando? Esse aqui tá encostando aqui, ó Encostando no ferro Fiz o que o Guilherme falou Ah, a embreagem já tá encostando no ferro, já? Não, esse aqui encostava em cima O... Ele apertava aqui Ele encostava lá, ó Segura, vai Até hoje encosta Ele tem que ficar livre Ah, esse bracinho é mais grande, Alberto É, o bracinho dele é maior, né? É, ó Maior Ó Vou ter que entortar mais, Alberto Ixi, olha lá O que tá chegando aí Vou ter que entortar mais Ah, riadinho Tem que entortar mais o bracinho Ele encostava aqui, ó Ele tem que passar daqui Ah, carniça Tripa seca Né, Bruno? E aí, canguru, pernita Tá bem? Oxi, olha lá Chico Tripa Fala aí, ô pitbull do funk Você tá bem? E aí, ô, enxocadeira Tá bem? E aí, choca Tá bem? E aí, ô, Chico Chico, angolando Oi? E não travou o motor? Dá pra ir pra mim aí, chico Não dá pra ir pra sua, não? Dá pra mim aí, pra mim De boa De boa, secado Meio tanque? Hã? Com meio tanque? Tava cheio Tanque tava cheio Mas foi e voltou ainda Sobrou gasolina ainda? Sobrou pra 10 dias 10 dias? Ah, então se nem anda Esse bolo direito 10 dias Fui e voltei Então o motorzinho aí Tá econômico, hein? Tô falando, eu comprei assim, ó Já rodando o carro Poxa, porque aqui lá gasta muito? Não, acho que gasta Só que esses caras não param de andar Dia inteiro, andando Dia inteiro É a corrente A corrente não tá deixando o motor subir Tem que soltar a corrente Não, mano Achou que essa corrente Ela tá curta Tá Tá, mas foi por causa da corrente Que o motor desceu Não, peraí Não, olha bem O Guilherme chegou por lá O Guilherme tava mexendo nela Sim Aí Cheguei cá Eu vou Se tem que trocar Esse carro Que não tinha Esse dois aqui, ó Esse aqui É, melhor Esse aqui, ó Aí eu fui trocar Ela desceu Pra agora eu vou, bicho E agora, bro? Como é que vai fazer pra arrumar isso aí? Arranjou outra mangueirinha Deixa o motor do jeito que tá E só coloca aqui Não, mangueirinha tem de monte aí Então, já pega aí Então, pronto Segura um pouquinho Segura aí Não dá pra levantar mais nada o motor? Não Porque a corrente vai ficar muito chicada, né? A corrente A corrente vai ter que colocar um gomo E o E sabe arrumar, o E? Só motorizada, pra cima e pra baixo E você? E você, tá fazendo o que é da vida? E você, tá fazendo o que é da vida? Eu? É Estudando Mentira, ó Oi Dê esse choque aí, tá fazendo o que é da vida? Esse daqui? Tá coçando, ó Dê aquele outro choque lá Não, você tem que ficar pra escola aí mesmo Não, você tem que ficar pra escola aí E o pitbull do funk? Tá fazendo o que é da vida? Não, eu vou ficar pegando, entendeu? Não tá mais soltando pipa Não tá mais fazendo mais nada É, eu vi, ó Pitbull do funk Então, não vai dar pra erguer mais Só trocar a mangueirinha Pra um lugar Agora a gente Ó, a embreagem não vai estar mais pegando aqui no ferro, Roberto Não vai estar mais pegando, sabe? É, você vai ficar aqui no pacote Não pega, aperta Por que? Ela tava pegando no ferro, né? Ah, não Não, mas só eu jogar o bracinho mais pra lá, ué? Não, é A gente vai colocar o motor de lado assim, ó Sim, sim Motor de lado Do Bruno não dá pra fazer esse esquema pra pegar embalo, Wes Porque o dele, ele colocou um eixo, né? Não, o Wes falou que era pra você fazer esse mesmo esquema da dele aí, ó Pra pegar embalo Pra andar com a bike, se no caso não tiver funcionando Viu, Bruno, não tá pegando aperto Tá em espanado, parafuso Parafuso é Não é nem o parafuso que tá em espanado, Roberto Essa peça aqui, ó A peça do motor É da bike mesmo Aqui, ó Essa peça aqui, ó Tá vendo? Tá em espanada Do motor, né? Não é o parafuso que tá em espanada aqui Eu tenho que trocar os parafusos Pega os parafusos grandes e coloca Não, eu tenho que comprar Olha, olha o tamanho das mangueiras Não é de gasolina essa mangueira aí mesmo? Não, é de gasolina Nossa, vou pegar um teco dessa mangueira pra colocar ali Mas não sei não Se não for de gasolina, não aguenta nada não Aguenta? Gasolina, gasolina Aguenta? Aguenta, oxe Essa aqui eu fui trocada Essa daqui Tá pretinha Aí dá pra deixar ela bem apertada, Bruno Mesmo se ela descer Deixa uma folguinha do Andou, hein? Putando pra caramba essa mangueira Mas já tem um queim no meu Quase um mês de parada 81, o motor Motor 80? 80 Mas ele é menor, né? Que do brinco É Não muda muito a coisa, né? Eu acho que é 1080, mano É que o Japa Falou assim que Ela era 50 A única coisa que o Guilherme falou Que isso aqui, ó Eu falei, rapaz, isso aqui tá encostando aqui, ó Não, mas ele já arrumou Já não vai encostar mais não Agora passa direto, ó Olha lá Foi isso que tava atrapalhado Agora já ficou zero Não tá encostando ainda, Bruno Tá encostando, falei Igual eu falei, ó Tem que mexer nela pra Só pra colocar o motor de lado Relaxa Ó, se desse pra furar aqui, ó Mais pra cá e de cortar esse caninho aí Fica boa Não, mas é aqui É só trazer o bracinho mais pra cá Sim, isso que eu vou fazer Trazer o bracinho mais pra cá E já era também O cara quer dar uma 26 novinha na minha Mais 700 reais O cara quer dar uma 26 novinha na minha Mais 700 reais Motorizada? Não Bike vem mandando E o quadro dela é É quadro de freio disco Só que não é freio disco Tá ligado? O cara quer dar 26 igual a esse quadro aqui, ó Mais nova Quer dar E mais 700 reais A gente quer fazer o que com 700 reais? Comprar o motor Motor pra colocar nela Ou então Ou então O Wesley vai pegar o motor zero Porque a minha tem que trocar o disco e a fixa E eu pesquisei lá É mal caro Olha aí, Bruno Como o disco tá Mano, é Só fala uma coisa O trabalho é que eu não vou comprar pra você Então, se eu fizer erro de ficar sem Paciência Eu não vou ficar sem Pega um alicate aí Se tiver Vai Não vou Na verdade eu vou ter duas Uma pra pedalar e uma pra acelerar Aham Faz o rolo que você quiser, pai Só me chama pra gravar Bruno, tem outro alicate não? Tem, Bruno? Faz o rolo que ele quiser, né? Só me chama pra gravar Tô, 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 tô Obrigado Me chama pra gravar Biscreto é sua Mas já fique ciente Outra eu não vou dar Aí, agora sim, ó Agora eu quero ver o bracinho bater Né? Pega a chave ali em seis aí Pai, você quer tudo, mano? Não, pega aí, velho Você tá do lado da caixa Coloca a caixa É, Wesley, pega o caninho aí Eu acho Você acredita que se eu colocar agora o cabo da minha ali dá? Porque agora eu tô soltando ela já tá pegando de primeira Você viu ali? Tô quase caindo, Wesley Tá assim, ela tá solta aí, ó Minha mão toda cheia de graxa Quem? Minha mão toda cheia de graxa Meu irmão, você é o Fizé do rolo? Fizé do rolo Não sei qual das duas é Cave seis Aqui dá, ó A gente vai arrumar a bicicleta Que eu vou arrumar a outra motorizada Aqui, a normal é essa aqui, ó Não, coloca a preta, então coloca essa aí mesmo É, ó aí, ó mole E aí, ó, tá misturado os dois tempos aí já? Que, misturado? Não, você não mistura não? Mole em dois tempos? Não, eu peguei do garrafão que eu uso marca de roçadeira Aí eu guardo Tá, mas já tem um mole em dois tempos aí já Não, agora coloca Ah, você coloca agora Dizem que você já deixava misturado já Não, aí Coloca e tira Tira aí pra você Tira Tira Coloca e tira pra você Coloca e depois ele tira O Bruno tá inventando A imagem de conserto de bike 18 anos, galera Já monta a bike Eita Eita Eita, quem é o Wesley? É Eita, perdão Mano, dentro do carro ele fez dano, velho Não, saia Nossa, esse parafuso aí tá passando lá do outro lado, hein Goia É só um pequenininho Fala aí, velho Acho que é óleo em dois tempos Por causa disso é só usar steel Olha aí, ó Óleo em dois tempos aí, galera Uma tampinha Vai dar uma tampinha? Tá Quer mais? Não Se pôr mais ela fica muito fraca Fica não Essa aqui é forte Essa aqui, rapaz Não, mas tô falando assim Quando você coloca muito óleo na gasolina assim Que você vai andar com a motorizada Não sobe nenhum morro A sua sobe morre, tu Não sobe? Oxe, sossegado Aí, ó Qualquer morro, rapaz Só não sobe aquela desgama lá da coisa Que vai pra... A vira-vira ali é muito alta, pô A vira-vira ali é muito alta, pô Não, que vai pra Rua do Grau lá Ah, que vai pra Rua do Grau? A minha sobe até metade, eu acho Você viu, senhor, qual que é? Eu nunca subi ali Não O outro é que é no bico lá, né? Lá até lá sobe Ela sobe inteira, cê é doido Aí, óis, aí, óis Como é que você acorde aí, ó Você sacudindo naquele dia, rebolando lá Aqui, ó, Roberto Tá da minha anda aqui Que eu vou ter que trocar, ó Tá vendo esse pininho? Aham Então, ele vai agastando O meu já tá agastado Então, mano Vamos pegar uma broca e colocar aí, pô Eu comprei uma... Eu fui atrás da agulha Pra ficar de reserva Da agulha? Agora eu vou falar pra você Pra trocar aquela desgama da sapatinha ali É foda, bicho O quê? Veio 36 Borrachinha Sapatinha, Bruno? Cê comprou? Comprei Poxa, tem como você fazer com correia de carro, dentada? Então, aí foi com o Guilherme, foi falar pra mim Ele foi até de chinelo dava Fui lá, comprei Paguei 15 de conta Meu, 36 Ó, pior que veio justinho Aí foi colocando buraco pro buraco Fui, puta, Guilherme Cê é doido Tá soltando Fui buscar lá na... Um trampo danado Hã? Deu um trampo danado Ô, não, deu não Ele tirou tudo, a memória colocou Aí, fomos lá e coloquei A gente colocou a base de um Lá na Santa Luzia Foi comprado lá Aí eu perguntei a agulha Falei, ó, eu precisava de umas agulhas aí também Tem gente, cara Eu vou trazer pra você Ele trouxe, eu não fui lá buscar Com as agulhas grandes, mais grandes Aí é bom, hein? O cara que vendeu essa bicicleta pra mim Mora em Santo André Vou buscar lá, é Não vai, não Comprou pra quanto, hein? Hã? Comprou pra quanto? Comprou pra quanto? Nossa Bicicleta e tudo Caralho, o cara te... Ó a faca, hein Sabe quantos que eu paguei na minha? Hã? Eu dei a minha barra forte mais 100 reais Então, eu não dei nada E tem uma coisa Sabe quanto é o motor Só o motor, 900 pau 900? Foi 900 pau Eu e na internet lá de Suzano Tava 900 pau Aí eu falei Ah, peraí Aquele motor que você colocou Era de quanto? Cilindrado, é cinquentinha? O que? Aquele motor que você colocou No seu status 80 Tá quanto? 600 e pouco, não tá? 600 e 72 Agora o de 100 cilindrada É só você pesquisar, mano Você acha que o motor é barato? Eu pesquisei, hein? Tá, mas tem motor muito barato Os caras falam que não presta não, pô Não aguenta nada Dois rolê que você vai preparar na Pia Cabo Acabou o motor Ó, eu já fui duas vezes Já preparar na Pia Cabo isso aí Você tem coragem de Suzano Com essa aí, você tem? Ó, você tem um parceiro aqui na Pia Cabo da Sujão Que ele vai? Eu fui Susano? É Tá doido, hein? Não tem? Só que eu não fui aqui pelo sertão Cortei ali a quarta divisão Sim, cortou a quarta divisão e saiu lá É, só que nunca mais eu faço isso Por quê? Porque você é doido Cansativo demais? Não, cansativo É uma serra Tipo de uma serra que você passa E dá muito o quê? Dá nó ali pra caramba Você vê que o carro vai roubar Tudo lá pro lado de lá, mano Foi, mas os carros vão roubar a minha bicicleta, certeza Eles ficaram tudo na rua Tem gente que passar e falar assim pro carro Oi, tá bom? Tá bom? E um indo pro outro assim, ó É louco Eu falei, nunca mais vou pra ali Quando vai agora é pelo centro Mas como eu vou falar Que ela andou Eu fui, eu vim daí Eu vim do Paraná Tinha mais umas cinquenta bicicletas Na pista aqui pra lá Aí tu não parou pra lá E eu pau Puh Sentou pau, né? Foi embora Você é doido Acredita, Pico? Ó, mas vocês colocam a gasolina Falta rápido assim, é? O meu dá quinze dias, caramba De gasolina eu vou todo dia Todo dia trabalhar, pô Você vai trabalhar com ela? Eu ia Então o do Bruno tá comendo, então? Então a sua alguma coisa tá mordendo É que a minha hora do direto, né? Então, mas eu ia todo dia Fora que eu ia pra Ribeirão E eu vou comprar o celular desse aí pra mim Eu tô com o outro O pra que ele me chama é... Xion Não, não É japonês Já foi É um que saiu agora, né? Xion Ele é noel Deve estar mais de uns Dois mil Meu Se vacila, mano Essa capinha não tá saindo, né? Você vai ver quando você sair daí Vai ter um buraco dos tamanhos, assim, ó Tanto que tá peidando aí Peidou pro tipo do funk? Moleque peidão, né? É melhor mesmo que nem mandar o zéu E o espiripa, o espiripa, cadê? E o espiripa, cadê? Já era, né? Tem que encher o pneu, hein? Tem que encher o pneu Tá, tá murcho? Tá um pouco, ó Faz tempo que eu não enroro com ela Faz tempo É, tá bom Faz tempo Olha pra você ver como é que o Bruno é vacilão Ele bateu Agora tá ruim pra entrar Não pode bater, caramba Onde tem rosca Não, tem que bater Não Essa pecinha aqui não tá saindo, ó Sim, sim Esquece isso aí Monta aí de novo E bora Aperta E forte abraço Gosto bem, a culpa não é Claro, você é o cupim Cupim de ferro É ou não é? Olha ali, ó Quem é? É os irmãos cupim de ferro Aqui é o outro aqui, ó Mas não tem o Bray, a minha Você viu como é que tá? Ah, o Bray, a bicicleta do Bray Olha ele, ela Morçada Olha isso aí, pega ela aí Pega ela aí, pra você ver Nossa Sem câmbio Sem pedal, sem câmbio Levou um tiro Aham E os caras falaram que ele cuida mais que o Wesley Não, o Bray cuida mais que o Wesley Olha aí, ó Nossa, o pneu, careca Careca? Caralho, derrapo o filho da frente e tal Porra, então sou bom, hein Pedal, tchau Pedal velho, parafuso Pedal velho, parafuso Olha aqui, olha aqui Não, olha a luvinha Não, olha isso aqui Olha isso aqui Nossa Olha a luvinha, costurada Nossa Tem freio ainda? Tem freio ainda? Nossa Ixi, cadê o freio? Vou passar ela também Quem tem no freio, quem não tem freio é o Bray, pô Caraca, decou-me Pô, quem não tem freio é a do S, do S já era Vou passar ela Está andando de aro vinte Ih, vai andar aí, vai andar sem baratinho Quer apostar quanto? Caraca o aro vinte Quer apostar quanto? O quê? Daqui um mês esses caras não vão ter mais essas bicicletas Quer apostar quanto? Não dá, o bicicleta não dá o tamanho Coisa é ela Já era Já era ou não já era, Pitbull? Nossa, a minha Nunca mais foi lá em casa, Pitbull Você viu que eu mudei, né, Pitbull? Não moro mais ali, não Ele não viu? Viu, não? Ele desceu e ia subir na escada Ah, é? Coitado Vê se o tampo está cheio aí esse tanque Tá cheio, pô, olha lá Tá cheio, pô, é venda A minha eu coloco o dedo aqui, já mela A dele está, ô Tem gasolina aqui não, hein? Não Só anda no cheiro esse cara aí Não tem dinheiro? Para Isso Mesinha da caveira, olha lá o olhinho da caveira O olhinho da caveira, nariz, boca Põe a mão aí na boca dela, Pitbull Pra você ver Olha o pneu, olha o pneu Morde não? Olha o pneu, dá dois do Brian Esse pneu é grosso demais, né, mano? Pneu balão, os caras falam Dá um rolê aí, Branigui, vê que você está andando Nossa Sabe o que aconteceu? Tacou o WD Olha, eu deixei, parça O Roberto deixou Ah, vai quebrado ele? Tem que deixar, vai quebrado ele A sua barriga está quebrada Nossa Ela está corrida Amorçada Quando o Brian ganha a dele também Amorçada Guilhermin Vai amorçar também Quer apostar com a Então um mês também Não é pro tipo do funk Nossa Montou? Montou o WD Apertou o WD Nenhum? Apertou aí Apertou o WD Esse tanque está novinho Esse tanque da dele aí O tanque dessa bicicleta aí está novinho Ele caiu no chão aqui, ó Ah, do outro lado? Não, caiu não O cara arranhou ela aqui Não, eu estou deixando assim O alicate Apertou o WD O jeito que estava lá Ó, cara, eu ferrei o cara Que eu vou me comprar aí Subidão da briga Falei, você tem que dar dez voltas E levar ele para Falei, é exatamente Rapaz, subidão assim, ó Falei, ele pau para cima Pau para baixo Falei, dez vezes Falei, eu levo Mas era a cara velha que você comprou? Era a cara velha o moleque? É, porque os caras zoam, né? Esses moleques zoam, né? É, ele foi ré pro trabalho Porque ele comprou o carro Por isso que ele vendeu ela Eu pago quando essa lança ainda, mano Eu pago a ideia de preço assim É, é isso aí mesmo Tem que comprar em suaves Viu, as dez prestação, ó A ideia minha que eu tive aí Pra fazer isso aí, ó Se tivesse uma furadeira Furava mais pra cá o furo Cortava o ferrinho Pronto, não ficava tocando aí Mas... Wesley não manja da parada Vou puxar o cabo aqui Que você aperta aqui, ó Só porque Não, mas os caras estão segurando, vai Só massa aqui, ó Só assim, ó Vou dar um mortal por cima de você, velho Ó, lá é Ribeirão, lá o cacão Dessa ali, ó Daquela ali, ó De proibar da carreira Velho é um do trabalho O que que ele fez? Hã? Deu trabalho Deu trabalho Não tem a casa própria, conhece? É de valentino? Lá no final Esse motor, esse tanque aqui de um litro? Um litro ou dois? É o mesmo que o meu Olha que ele testou o precário Conseguiu Sai pra andar, Braneguinho Nessa motorizada? Nunca andou Sai? Sai pra andar? Anda aí Anda aí pra ver, pô Só pra me ver Tá com medo? Sim O Brian andar na motorizada Segura aqui, Braneguinho Deixa eu Se eu consigo Esse dia eu fui tentando andar Ele já morreu também, não? Morreu? Morreu É tipo andar de moto Ele falou a mesma coisa É É É, tá É, tá A gente tá fazendo a nossa Com a estoura, essa coisa Pega a dele, não Deixa eu fazer esse pau Ah, é, liga, liga, liga Liga, liga Tira, tá forçado Lira Tá vindo Tá vindo Ih, morreu Tchau Puxa, eu não quero bala Quer uma empurradinha aí? Olha lá, não consegue Quer que empurra aí? Olha lá, quando o Roberto pede Todo mundo vai Roberto dá motorizado Nada É mó ruim, não tem embreagem Esse cara não põe embreagem Sem embreagem Olha o carro aí Agora foi Deve sair da rua Porque esse daí é braço Morrendo, ó Morrendo Nem a motorizada aguenta Morreu 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 Morrendo, né Liga ela já Mano, dá pra colocar o cabo aí 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 Foi embora, foi embora Depois você tira Mano, você vai tentar? Não, depois tira Depois dá pra ele Aí a gasolina Não quer a gasolina A gente peneu aí, ué Você não vai colocar a gasolina aqui não? Não, bate ele Ele só vai experimentar Só Vai ligar ela? Vamos Tem que colocar as travinhas Nesse caninho de gasolina Cadê a travinha? Tem não? Aqui não? Já não Aqui é a tampinha Aqui é a tampinha Isso é você Com uma dessa daí, Lúcio? Dois dias Tá morçada Bom, acho que não Por quê? Tudo pra você amorçar, par Mas você e seu irmão Cupim? Por quê? Por quê? Os caras quebram tudo Bicicleta novinha Olha como é que ela tá Novinha, novinha Paguei R$1.200 na bicicleta Ah, a sua tá inteira, Roberto Mas você não anda Mas tá inteira E eu ando sim Ando sim Cara, hein Olha lá, o Brian falou que Ela soltou um pião ali embaixo Cadê ele? Deixa ele É que morreu Ela tá morrendo Não, é que você já sabe Se quiser acelerar tudo Você tem que soltar um pouco Não pode deixar acelerar tudo É que a senhora ela afoga É que eu vou levar o ar Isso aqui tá jogando pra fora Vai, Bruno, liga essa daí Vamos ver se É a gente Vamos ver se é a gente Ou é o... É nóis ou é a bike? É nóis ou é a bike? Demora pra pegar? Demora pra pegar? Eu nunca peguei essa onça aí Faz tempo que ele tá andando A embriagem Tá cheiro, pedaleiro Ela vai assistir pela terra Porque ela tem que esquentar, não é? É, então Viu que eu falei pro Guilherme Depois que ela esquenta Que ela... Minha tá zero ainda Mas não anda plateando Mas tá zero Não, esse tá zero Olha o pedalzinho zero Quase Opa, zero não tá não Cadê o parafuso daqui do pedal, ó Cadê, Wesley? Aí Aí E daqui desse lado também, ó Desse lado também Cadê o parafuso daqui? Zero também não tá não Esse pedal é vagabundo Tem que comprar um pedal Vou comprar um outro pedal Não, Wesley Comprou outro pedal pra colocar aqui O Guilherme fechava e fez que ele abria Acho que aí eu não sabia andar mesmo não, hein? Porque os caras Boa, lá, 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 lá Guidão tá durão É, o Bruno falou que ele apertou muito o parafuso Deixa eu ver agora Se eu consigo andar nisso aqui Cuidado, vai com o bagulho é duro Você acelera Você não tem o controle de virar, mano Sai daí, Enzo E lá vamos, nós Mas é, é, é por aí que pega Vamos à minha fila Vamos lá Morreu de novo Olha lá Morreu de novo Morreu de novo Não sei lá Rapaziada, a embreagem é ali Os caras ali é forte, Rupert É por isso Não consegui nem ligar Quer arrumar o freio de trás não? Arrumar o freio de trás aí Arrumar o freio de trás? É Wesley, traz aqui pra arrumar o freio de trás Oxi, a bike pegou comigo e falei, tá prendo, ele tá prendo Mais um, tá durão, hein, parça Arrumar o freio, arrumar o freio Arrumar o freio de trás aí, só ver pra ele É forte, forte O Roberto anda nessa aí Anda nessa aí, vai por mim Não, anda não Conseguindo andar? O que? O que é isso aqui, parça? Mano, nós tinha que arrumar isso aí, Bruno arruma, coloca um cabo aí, Bruno Ó, você vai arrumar o prafuso pra mim lá, pequeno? Ô, Bruno, você tem que arrumar a solda a frente Porque o de trás tá doado Tem que passar o óleo Aonde? O cabo dele não tá voltando Na capinha? É, ó Só passar, tem um aí, ó, manteiguinha aí, não? Pode ser que ele tá aquele óleo dois tempos Nada, o dele tá desfiado Óleo de máquina, entendeu? Mas tá desfiado, não vai... Não, mas não tá desfiado dentro da capinha Mas aí depois tu vai colocar o cabo em maior trecho Não, mas não precisa de colocar não Só um pouquinho que você colocar ali Ficar fazendo assim, ó Já era Ô, Wesley, tô aqui, velho Peidando de novo? É Mas ficou boa com esse guidão aqui, Bruno Vamos, Roberto Anda nessa daqui que você vai gostar Esse baguio é bom, né? Isso aí Tem muita força, Roberto Tem muita força Tem um Marquinhos andou, parça Marquinhos andou Rapaziada aí, chegando de bike aí Deixa o filho, o Bruno passou o arminhão aqui Eita, pô, bicha, corre Anda, Roberto Pegar essas duas borrachinhas Hein, Bruno Pegar essas duas borrachinhas Na avenida Vem, vamos ter que colocar o pedal Você não sabe nem andar, ué Sai fora, sai fora Não sei andar Sai, brother Senta aí Caraca, só para dar lá Tem um pedaço Ô, tem dois Olha aqui, olha o óleo Ô, Wesley, vamos pôr o óleo aí Não vai precisar não? Arrumou o freio? Vai colocar? Não, já conseguiu arrumar o freio? Vai, solta a hebreagem É que ela estava fria aquela hora lá, né? E outra Não, é que não tinha injetado gasolina Não tinha aportado botãozinho Cadê? Vai você, ô, Bruno Liga a sua aí Eu tô novinho Não lixa nada Quando eu pego é... Eu quero fazer o carro de propel Eu vou fazer o carro de propel A roda Pegou uma roda nova Tá vendo, viu? Hã? Trava Aquele, a pecinha que tá travando, né? Ela trava Mas por quê? Não, do Bruno Porque tá passando Do ferro lá E na hora que volta Você aperta muito com a mão Na hora que volta Já era Agora ficou sem veste de dentro Aproveitar a moeda aqui, ô Tem que cobrar o cabo Ah, ele não tem cabo Cabo é 10 conto, caramba Ô, 10 conto 2 real, 2 real 10 conto Eita, o cabo é esse? Mas se colocar aquele parafuso lá maior, dá certo? E qual? O que você fala? Que os caras falaram que é pra trocar por uma broquinha Eu acho que dá É que agora ela ficou sem embreagem mesmo, ó Não, tá com embreagem Tá, não Não, não, tá com embreagem Traz, traz, traz Agora você já foi lá no parque linear e voltou Aonde? Lá no parque linear Já foi lá no linear Parque linear ali na frente, aí, pô Foi da bica lá, de água Gostou, né? Dá uma utilizada do tio Forte, né? Bate, anda aí pra nós ver Então guarda o bagulho, então Ô, cê Cê consegue mais parafuso aqui? Tá Tem que comprar um parafuso com alguém E aí, Bruno? Pra subir que ela não grava, é assim, tá fácil Fortuna, fortuna Quem tem? Mano, se assim, leva Você tá andando na vela, dá uma moto, pai Você segura aí, segura aí Grava direito Olha pra você ver Só olha pra você ver Vai A bicha é muito forte Roberto vai lembrar 160 Senta Solta Essa aí pega Aí, ó A bicha é forte, mano Nossa, o bicha já tá lá embaixo Então, porra Pra chamar no caldeiro é assim, tá, Bruno? O Wesley, que eu faço uns tira Puxar um pouquinho assim, ó Levinha pra subir Levinha Levinha pra subir Ó, Roberto Só na rua Vai de fomei, senhor, Rafael Vai embora, vai embora Toma, bicha é muito forte, pai Um mês e pouco Um mês e pouco parado Sem morrer Nem chato Aqui é 80 cilindradas do Bruno, não é não? Não é não? Você é louco, diferença do caramba Se eu colocar o outro dentro desse escapamento aí Ela diminui É louco, forte demais Forte demais, galera Você é louco Passou aqui, que nem já Não, é sério, esse é forte Esse é forte Esse é o barulho Se eu colocar o... O outro escapamento Não, licenciador dela ali dentro Desse tamanho Aí ela... Você vai ver, Brato Mais forte ainda? Não, ela segura Ela segura Ela segura Não era pra segurar Agora eu tô achando que a do Bruno é 50 cilindrada Vai gastar a gasolina do cara, mano Aqui gasolina Não, não é compra mais lá qualquer coisa Esquenta não Não, eu compro pra ele aí, ó Não, relaxa Se eu tenho dinheiro aqui, eu compro pra ele O que que foi, Bruno? Destravou aí? Aquela vez que a gente... Você apertou lá, ela destravou? Foi? É, agora ela ficou sembreado Agora é só apertando um pouquinho Não corre, Roberto? Forte demais, cara ali, pô Tá parecendo igual a moto Você é louco E a roda aí, pô lá, mano Eu falei, tá Esse motor aqui não é 80, não Esse não é 80, não, pô Não, 60 É 60? Tem de 60, é Não é cinquentinha? Não, tem cinquentinha e tem 60 Eu não sabia que tinha 60, não Pra mim era só 50 Só 80 A sua é 80 É rápida, pai Segura aí, ô, Brato Pra mim, pra mim, pra saber que é 80 Peguei até o documento dela Falei, me dá o documento aí pra você Você mostra o seu André, se algum, não é? Você é? Não tá, não Peguei dele Tem documento, ela? Tinha Motor 80 é mais caro mesmo É 80 É louco, forte demais Tá, maluco Motor bom, meu É o que eu vi o cara No panapê acaba com uma Eita, bichinho Ó, é um quadrado, amigo É um quadrado Aqui, um motor preto Grandão Grando O cara falou que o motor vai fazer Agora ficou bom Quando eu vim pra hoje Que motor é esse? Falei, é Sabe quantos litros de gasolina vem aqui? De onde eu vim? Falei, você vê Isso é o Caetano Caramba 8 litros? Quantos litros cabem nesse tanque aí? Dois? Um litro e meio É um litro e meio, é isso mesmo Um litro e meio Então, mas dá pra onetar pra todo lado Tá, oxe, fala aí, Bruno Esse é um litro e meio? Sim O meu vai esse garrafão todinho aqui, ó De dois? Vai, de dois litros cheios? É Vai isso aqui em tudo E anda pra caramba Isso aí, isso aí Ó, eu fiquei A primeira vez fiquei com medo, né? Falei, cara, eu vou ter que levar a gasolina Porque eu não ia vir para a Pia Cava Não sei como é que tá, né? Claro, tem que levar, tem que levar Fui e voltei com a gasolina E coloquei o quê? Só dois litros Fui e voltei três vezes já Para a Pia Cava Com ela E não leva chave nenhum? Nada, não veio nada É doido mesmo Eu fiquei com medo da roda traseira Sim, sim Porque eu vou mandar fazer Que você viu que é estar estralando A minha é cuba de mobilete As pontas? Hã? A minha é cuba de mobilete Esse espirinho dele Eu vi, eu vi, eu vi Chique, garrafinho Manhã talvez não tá mais ainda Coitado Vamos embreagem então, Bruno Dei mais uma apertada Nossa, cadê o Branco? Ele sumiu Deve ter ido lá no Pastel da Vila Não, aquela ali tá top mesmo Se colocar um banco desse Não, eu tinha Eu dei Não vi, não vi Você tinha lá? Deu? Deu, eu peguei Tem que ser esse banco aí Esse banco é mais confortável, né não? Aí eu tô com a minha coluna Aí com o cidadão Entendeu, entendeu Deu pro Eric, né? Aí ele veio aqui Aí eu peguei e falei Tudo bem Ele não tava com o bagageiro Tudo quebrado? Tá Bagageiro? Eu falei, então faz assim Já que você quer levar Leve esse banco Não dá esse bagageiro aí É, mas tá quebrado Tá tudo aqui Beleza, levei lá no serviço Foi o cara solda pra mim Soldou Soldou? Ficou zero Hã? Ficou zero o bagageiro Não, porque ele é mais grande Deu pra me carregar a minha máquina Entendeu E dei o banco pra ele A vida é levinha, mano Qualquer aceleradinha Ela já levanta É 80 cintradas, xará Não, essa tá por... Parabéns, é luta Essa aí Ó Não tá tão ruim a roda traseira, não tá? Claro, claro Você não viu ainda, não? Não Ó, ele tá aqui assim, ó O meio do rai sair pra fora Dá 95 mal o rai É doido É forte demais, né? Forte demais, não é? Top, né? Tá caindo aí, né? Tá caindo aí E aí, Bruno? Já era Não, tá boa Não, tá boa Agora tá zero Já era Bora então lá arrumar Dobrar ela, então? Já arrumou tudo, então? Guarda lá, sabe? Do Roberto? É, guarda lá, ó Por favor Vocês estão inventando aí? Não, tira aí a mangueirinha Fecha a torneirinha Tira a mangueirinha Por aqui, ó Nem precisa arrumar não, né? Comprar, rolar Gasolina lá Tira a mangueirinha E tira aqui, ó Gasolina? Cadê? Não, coloca ali a mangueira aí Fechou? Fechou, né? Fechou Não, não precisa Só coloca uma garrafa aí Calma a boca Nada dá Você tem que tirar essa mangueirinha Baixa Não, você está de brincadeira Você está de brincadeira Prova a garrafa Por isso que eu estou falando para esse cara Mas você vai ficar sem gasolina? Oi? Você vai ficar sem gasolina Eu? Quem disse? Eu, mocha Ele pega na firma e falou Não, não pode pegar na firma não Tem mês que eu fico com 20 litros aí Que eu fiz aí de vender Caramba, porque não usava Não é assim? Você tem o terreno Eu vou limpar Ah, é muito caro Então, você me dá gasolina Falando de limpar o terreno Tem que limpar meu terreno aqui Você não quer limpar? É seu? É meu, pô Você quer comprar? Sério? Caramba, olha Que esse terreno aqui é meu Você não viu os terrenos meus não? Hã? Que eu limpo? Não, nunca vi não Aí galera, o terreno aqui é meu Pra quem não sabe Comprei já faz um tempão Tá aí, ó Só que é sendo bananeira Pô, eu não sabia que era você não Falei sério É sério É meu, pô Se você quiser dar uma limpadinha Nós acertamos o dinheiro aí Tem que limpar Porque é o tamanho do mato Oxe, eu tenho uma máquina limpar Não, eu vou pagar pro cara limpar, né Ali Que porra Vai na última aqui em cima Não Não Não, ele ganha cabiscreto No último, depois de Sampaio Você olha o terreno Do jeito que eu deixei o terreno da mulher É o tapete Esse aí deixa no tapete Eu não vi o cara deixar no tapete Eu deixei no chão puro Puro Aqui eu paguei 100 conto pro cara limpar Sem puro No chão puro Quero ver Onde, parça? O que você tá fazendo, Wesley? É seu protege, pai Deixa a gasolina mais rápido Não, deixa que desce, parça Não, pode pegar Pode pegar e colocar lá Acabou, acabou Para com isso aí, ó Pronto Pronto, tá chato Ó, ainda tem gasolina ainda aqui Não sabia que você era seu Que eu vejo coisa aí, pô Então depois a gente acerta pra Pra nós Tá o Bruno Ó o Bruno Ó o Bruno Meu primo, o que 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 vem quando tá aí? O Arsene, pô Hã? O Arsene é meu primo, pô Quem? O seu Arsene aí Ah, o seu Arsene O seu Arsene fica ali, pô, né? O que é, pai? Ele é aqui meu Ele é aqui do meu Ah, tá enchendo o tanque, ó Vou colocar a corrente na sua Encheu o tanque? Encheu o tanque? Encheu nada Ainda tem mais um pouquinho lá em casa Eu coloco o resto Não, porque quando eu vá lá, eu vou buscar mais Se não tem galão lá Eu tenho dinheiro aqui Aí, ó Da mulher, pegou Desse caminho Olha que coisa da mulher Aqui é os terrenos Ó A casa dela aqui Não, a gente não viu nada a tampa que eu fiz Aí, ó É assim que eu deixo Qualquer terreno Mere que isso, não deixe Isso é a beleza Porque a minha máquina é desse tamanho Meu terreno vai até naquele bambu lá em cima O que, galera, meu? Já comprei faz tempo Mas não tô conseguindo construir Porque tá sobrando dinheiro A sua sogra tava falando Que o seu pai te ajudou pra você comprar É aí, ó Meu pai me ajudou a comprar Rua até lá em cima lá, ó Porque ele não cortou o matão lá Ué, porque eu paguei pouco pra ele Só que eu tinha sem conta E ele cortou só até ali Põe lá, põe lá Dentro da garagem Deixa dois montes Dois montes só de mato Depois nós acertamos certinho Pra ver quanto que você cobra Mas pra roçar até lá em cima Mas deixa eu parar um pouco de chover Porque se não você roçar agora Amanhã tá grande de novo Porque tá chorando todo dia Eu tô com dois sem usar Sem fazer Porque não adianta Você cortar pra crescer amanhã É, eu fiz um lá Eu fiz um lá O carro foi Tá crescendo Tem que passar de novo Cadê? Eu vou dar um pião Segura aqui Deixa eu dar um pião nessa aqui Pra ver se eu consigo agora Poxa, ele foi sem gasolina? Tem um pouco lá ainda Coloca na reserva Que ela fica Não precisa acelerar muito não Só um pouco Vai Pode saltar Lá é boa, hein, mano Nossa, tem muito óleo Ó a fumaça saindo Tá cabineiro? É Ele topou E aí, Braga Grava aqui, meu irmão Tá preta E aí, esconde Viva a dívida Coloca na reserva Ela anda ainda bastante, pô Andou nessa aí Acabou mesmo Eu vi Ela fez Você viu que ia ferrer? Pô Ô, bagulho veio Ele tá morrendo Estourou o bagulho aqui Ó, ela azul Ele não tem Acabou Acabou mesmo Você foi até onde? Acabou nada Quando ele for Comprar o parafuso Vamos aí Você vai conhecer Vocatinho, sei lá Onde vai? O que é a potinha ali, Braga? Ah, o povo Você acredita, Alberto? É boa também, né? Tá boa, tá boa Toma O restinho só de gasolina Peguei a quadrinha inteira Não voltei E ainda tá cheio Tá, mano Isso aí não bebe não Essa bicicleta aqui Essa tá top Beleza, beleza É nóis, galera Vai ali desmontar A bicicleta do Braia ali Com medo Pra arrumar E pau no gato É nóis, é nóis É nóis, é nóis Guardou a caixa? Enzo.14k Enzo.14k? Deixou, é nóis Segue meu canal lá Quem tirou essa não? Wesley, 14k Se inscreve no meu também lá Bruno, 14k Vai lá no meu Braia é 14k Quase pegando 2 mil Quase pegando 2 mil? Quase pegando Braia, Santiago, 14k E você mantém Não tem Vai lá no seu também O mesmo nome Braia é 14k Fechou, fechou, fechou Guilherme, fechou a cadeira É nóis, bora, bora, bora É nóis, bora...